A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Oi. Hello. Normal. It's a part of life getting injured for me. I am very, very excited and I'm really happy for Radhika. She's an amazing actor. I'm really, really proud of her. And I know it's going to be an amazing film. The kind of response that it got at TIFF. I'm sure it will get a similar kind of response in India as well. I'm really happy and excited for it. I'm very happy. I'm very excited. I'm very overwhelmed. Obviously, when I was doing pictures, I didn't know. I knew that people would feel good. But I didn't know that it would feel good. I didn't know. So, you can imagine it as well. The kind of response that you're getting, it's very overwhelming. It's a very unbelievable feeling. It's a very good feeling. What's your experience with anyone? Now, I made a film. I gave a photograph. It's with Nawazuddin Siddiqui, directed by Ritesh Batra. Which I'm really happy and looking forward to. Thank you. Good. I'm very excited. I've made a film, and I made a film. I was doing that, he just made a film. It's my film. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Good! What's up? Yes. I think you should be watching all those. You should be watching all the videos. Yeah. Eu estou muito ansioso Quando eu fui em Toronto eu tive muito tempo e aqui nós estamos muito ansioso porque é nosso próprio país e é nosso próprio Mumbai e eu realmente espero que todos gostem da minha música e nós estamos muito ansioso e muito ansioso E como é que você está falando? Muito ansioso Como é que você está falando? É sempre Nervosnes mixed with excitement Eu estou muito ansioso e estou muito ansioso Eu estou muito ansioso Eu estou muito ansioso Quando nós fizemos esse filme eu não esperava nada Foi um shock quando nós fizemos a Toronto Film Festival Quando nós fizemos o que nós fizemos nós fizemos um filme muito divertido e eu fizemos e eu acho que nós estamos muito ansioso e nós estamos muito ansioso E você disse que você tem muito ansioso que você tem muito ansioso e você tem muito ansioso Sanya é muito ansioso eu não sou fan de Sanya e eu fui muito ansioso 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 e agora eu fizemos e eu fui muito ansioso e eu fizemos e eu fui muito ansioso e eu fui muito ansioso e eu fui muito ansioso o que eu estou comendo. E eu estou no cloud 9 agora. Eu acho que é uma boa debutante. Eu não me lembro que eu consegui ver. O que é o que você está comendo? Agora, eu estou comendo. E agora, eu estou comendo. E depois disso, eu estou lendo scripts. Contemplando. Como tudo acontece, você vai saber sobre isso. Eu vou fazer um anúnsement. Obrigado. Se inscreve-vos em Ingressions. Se inscreve-va no canal, em Ingressos где-mas. E aí, nossa... приходou em Ingo? Se inscreve-vos em Ingressos. Rios no canal. Mas não vou agir e 죽ê-me a próxima. O que... Saia... Você não dá uma inserção. Obrigado. 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 O que é o que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Não sei Eu só desejo ele o melhor É muito mais tão 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 para dizer mais Obrigado O que ele fez? 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 Eu estou muito emocionada Eu acho que eu não tinha chegado para fazer isso Porque eu estava gravando Mas eu estava gravando Em 2015 eu estava aqui E eu lembro que foi E eu estava sempre animado para assistir Então eu estava Eu estava Eu estava gravando o trailer E eu estava animado E eu estava animado E eu já viçou ele E o que ele fez? E o que ele fez? E eu estou esperando para assistir E eu vou assistir Para assistir o filme Ou para assistir O que ele fez? Eu estou com 2 ou 3 Projeções Que estão em um Eu vou assistir Eu vou assistir E ai Eu vou assistir O que ele fez? Mas se você tiver muito bom, eu vou definitivamente fazer isso. Obrigado.